particularidade, caralho, lembrei disso eu nem tinha comentado na minha live essa porra os caras fez pergunta e eu falo, não, tá indo, tá indo, bagulho do casamento porra, exemplo tá vendo já as coisas? já tá vendo? como é que eu não tô vendo? não, não, tipo assim, concretão, já fechou o lugar é mesmo? tem data? de nove, porra, de novembro daqui a menos de um ano um ano e menos três dias passa o dia inteiro vendo isso, porra ligando pra decoradora, planejando eu tava com o Italo Senna ele tava... casou agora gravei com ele na quinta, no sábado ele gravou moleque, ele falou um bagulho que tipo assim, tu planejou gastar, vamos lá botar mil reais, tá? tu gasta três mil aí chega um momento que tem assim, ó pô, mas aí por mais mil reais a gente vai ter que fazer porque agilizou, porque não sei quem atrasou vai, foda-se, foda-se eu não quero saber, você paga pela tua paz é lógico, é isso mesmo mas a vida é isso é, a vida é isso cara, é inacreditável e aí a gente tava vendo, pô detalhezinho de bobeira aí horário quantas horas quantas horas de salão tem o bagulho? cinco horas e se você quiser mais? se você quiser mais eles botam um eles verem cinco horas de salão aí qual que é o horário? das dez às três da manhã eu falei, pô, não Beatriz, desculpa quem vai ficar até três da manhã? vai ficar até muito mais, pô é, porque para no auge o vagabundo quer ir pra outro lugar aí tipo assim mas não tem o que fazer mesmo aí eles vêm da hora aí eles vêm da hora sobressalente que a hora sobressalente é cara pra caralho eu tive que falar assim vai tomar no seu cu fala assim, olha só eu quero fechar essa porra um dia inteiro quanto é que é? um dia inteiro mas aí tu vai falir, pô é? bizarro porque tem um que eu fico puta o que eles vão fazer de lá das três às cinco da manhã nada? porra nenhuma é, mas eles querem arrancar dinheiro é, pra tu pagar mais uma duas, três horas sabe qual é a parada? é, todo mundo fala isso é até clichêzão mas, pô, um bem casado custa dois reais um bem casado pro casamento custa dez é muito bizarro é uma festa de aniversário cinco dois reais ah, dois reais entendi, tá o casamento é uma máfia é uma indústria do bagulho é, mas por isso que você tem que conhecer o que que você tem que fazer isso é você como assim? tem que chegar e falar assim olha só, eu quero vou mandar pra uma tia fala assim, querido não, fala assim, querido porra ô, tia faz aí dois centos de bem casado pra mim porra, Luiz não, eu digo assim ó, tu vai chegar faz um bobo não, eu falo assim porque tem a pessoa eu não quero tirar o emprego de ninguém, tá eu não quero tirar o emprego de ninguém porque tem a cerimonialista lá não sei se é ela que coordena essa porra toda que é ela que faz todos os contatos é ela? não, então depende aí tu chega e fala assim faz todos os contatos eu tenho três lojas de flores aqui pra vocês, tá você quer fazer um leimão, é isso? não quero essa porra fala assim, eu vou chegar na loja de flores fala assim, querido, olha só eu quero mil flores dessa daqui mas que loja de flores que tem mil flores, ô Luiz? irmão, qual é o teu fornecedor? dá o teu telefone sabe qual loja de flores tem mil flores? eu quero mil flores dessa daqui sabe qual a única loja de flores tem mil flores? a camélia flores a camélia flores não, então é uma indústria você não consegue destruir o sistema eu tenho que pular eu quero ir lá na fazenda eu vou cortar essa porra da raiz eu falo assim, querido, olha só pô, aí você tá indo contra a frase inicial tá indo contra a tua paz, pô isso, pô mas aí é o dinheiro tu quer ir na fazenda de flor? vou querer tirar o leite da vaga pra produzir o queijo pra... exatamente, eu quero ir na fazenda de flor eu quero ir na fazenda de flor fala assim, tá vendo esse aqui? esse hectare aqui todo tá vendo esse hectare aqui todo? eu quero essa porra pra mim por quê? não interessa, eu vou comprar essa porra qual é o teu preço de custo? qual é o preço de custo? mas aí, Luiz, é... eu vou mandar um caminhão aqui nessa merda eu vou tirar daqui dessa porra e outra coisa, eu vou lá na fábrica eu vou na farinha, na dona Benta Benta aqui, é isso o foda é o golpe do deixa pra lá, mano como instituição um casal tem uma pessoa que quer todos os detalhes do casamento e outra pessoa que quer foda-se, né? o cara falou assim pega do cemitério as flores esse é gente pô, fica um clima um pouco complicado, né? e aí, moleque? tipo assim tu fala assim pô, irmão caralho, eu não quero saber se é girassol se é violeta você é o caralho foda-se aí a outra pessoa fala não, mas eu quero violetas rosas que foram tiradas um dia antes acabou tu vai perder, pô então, mas eu te pergunto o seguinte tem... é porque eu eu não sou casado, né? nem no papel nem no... nem porra nenhuma, né? mas eu já moro com a minha mulher há mais de seis anos então assim a gente é casado, porra caralho a gente é casado a gente divide tudo a gente é casado então assim essa... eu imagino ter que ser estabelecido um orçamento e não risca esse orçamento assim, não mexe mas é aí beleza perder para ganhar lembra aquele programa que tinha para perder para ganhar? Luiz tu tá errado, Luiz tu tá errado, né? tu vai gastar 10 mil reais 10 mil reais tu tá querendo... que não é que não é isso que gasta o bagulho é... muito mais feroz não dá pra tratar direto com o fornecedor? em nada? Luiz, você vai falar um cara com buffet o cara da flor o cara não sei o que lá o cara do grupo de pagode o Tim Maia entendeu? tu vai falar ali, ó são vários tentáculos é muito detalhe e todos vão fazer assim, ó porque você vai vir pro casamento e você vai pagar você vai perder e olha essa daqui agora olha essa daqui agora o Casimiro tá tentando desmantelar a indústria do casamento no Brasil exatamente se tu chegar e falar assim não, vou fazer uma festa fazer uma festa aí quando chegar lá aí quando chegar lá no evento tu entra de branco a mulher entra de branco então que surpresa ah, exatamente essa é a parada fala assim, vou fazer uma festa aí quando quando a banda chegar e fala assim irmão te falam uma parada é surpresa essa porra pra minha mulher que é casamento então ninguém sabia dessa porra tu faz a surpresa pra cerimonialista em vez de ser pra mulher pra geral pra todo mundo, tá ligado? é surpresa vagabundo vai entrar lá vai botar a cara e vai falar assim que porra é essa? a única coisa que eu te peço é pra ir de terno só isso é, até porque essa porra pra mim tá passada, tá? no casamento o casé vai ter que ser de terno, Casimiro? ah, é bom tô parecendo de terno só tô parecendo idiota não, tem que estar Luiz, é uma indústria multimilionária você não vai ganhar Luiz, tu pode ir de chinelo tu pode ir de regata tu vai se sentir só um idiota não, não, não assim, eu não eu quero dizer o seguinte calma, Casimiro meu ponto é Luiz, uma queda de braço entre você e a noiva você vai perder 100% não, tudo bem eu sou se eu casar eu não consigo vislumbrar uma hipótese em que eu tenho esse código de investimento e que é o tal do porra não gosto eu não gosto beleza, tá bom aí você vai falar aí você vai falar essa frase pra Paula a Paula vai responder a seguinte frase ah, Luiz pelo amor de Deus, né? acabou acabou vou falar assim, ó uma roupinha a la João Dória já não basta uma parada tipo assim meio tipo suquita aí vai o teu amigo com o caminho de Vila Nova outro camarada de regata tem que ter o dress code não dá pra ser bem vestido pô, não tem condição mas tem você pode falar esporte fino esporte fino esporte fino é o que? é uma calça é uma camisa social é blazerzinho blazer opcional blazer pra mim é opcional no meu casamento o blazer é opcional essa é a parada nova esfora que é o seguinte chega um cara no teu casamento ele tá com a roupa de merda meio demi-bombia aí tu fala assim pô, fulano vacarou o meu casamento tá ligado? pô, comprei flor o caralho e o cara chegou e o cara tá menospreando balugulho do que eu fiz pô, de verdade tô no meu casamento chega você de, porra alpargata e uma calça de pescaciri com a camisa eu falo assim pô, mas é que vocês agiram vocês tratam esse é o problema do Brasil hoje em dia o Brasil não existe meio termo no Brasil não existe mais meio termo ou você é o maior merda do mundo ou você é o melhor casimiro velho casimiro ele tá idoso oficial o que eu quero é se meu ponto é o seguinte o que eu quero é o seguinte é que a pessoa fala assim pô, não, eu vou fazer eu vou pra esse evento legal tipo assim pensa que você vai num sei lá um restaurante chique que você pensa que é um restaurante chique beleza tu não bota um blazer numa porra dá uma gravata boboleta dá uma gravata tu não bota porra nenhuma disso tu vai bem vestido mas se você for nesse dia nesse restaurante chique for uma ocasião especial você for pedir tomada em casamento tu vai de regata? de novo não tu vai? lógico que não tu vai se vestir na moral sim, na moral eu vou na moral eu vou me vestir agora isso não significa que eu vou usar uma porra aí, fodeu abriu a porta abriu a porta abriu a porta como é que é o negócio? ia meter que vai bem vestido pra restaurante nem pra isso tu vai caralho, mané então é isso, né? a gente é revista, né? melhor, vou deixar aqui vou deixar abaixar o microfone pra não captar o áudio que tá saindo daqui da casa porque porra é dessa? tu foi milhado você vai perder eu não precisava você tem uma opinião e tem o certo e tem o que vai acontecer é tem o que você pensa e tem o que você vai fazer são coisas diferentes caralho, tô no nocaute aqui tô até atordoado não tem o que fazer eu não sei me vestir bem beleza não sei me vestir bem vamos lá você quer no teu casamento tópico das pessoas você pode se vestir como você quiser não para com essa porra não, calma aí tem o seu amigo o esporte fino tá bom o esporte fino tá bom pra você tá bom aí chega o Casimiro teu camarada amigo, né? coração pelo menos uma vez por semana tu tá aqui fazendo programa com ele ele fala pô, irmão pra mim é muito importante que você vai bem vestido pra caralho tu vai falar assim vai tomar no cu Casimiro a vida é uma só porra não, lógico que não eu cumpro os códigos de vestimento agora tu bota assim esporte fino masculino imagens é isso aí pra mim tá bom é isso tá bom, mas é isso que eu tô falando caralho e eu não acho maneiro quem quer além disso pra mim isso é o máximo que alguém deveria chegar o máximo que alguém deveria exigir é o topo da humanidade é o máximo que alguém deveria exigir dá pra você fazer isso, Beltrão? você botar assim esporte fino masculino e imagens no Google, por favor é o máximo acima disso é que alguém deveria exigir de uma terceira pessoa pra tu ter uma noção, cara pra tu ter uma noção, Luiz pô, de cor de verdade, tá? tô falando o Google de verdade pô, eu nem sei se a Ana Beatriz tá vendo a live se ela puder me encaminhar essa brincadeira até seria interessante Ana Beatriz girou pra mim e falou a seguinte aspa, tá? porra pô, esse espaço aqui que a gente viu não serve porque eu estava planejando decorar colocar uma árvore ali no canto ô, louco, cara eu quero mexer aí eu falei o seguinte ao Brasil desmatamento tá pica aí, olha só aí, qual foi meu primeiro pensamento? pô, essa garota tá louca qual foi meu segundo qual foi meu segundo pensamento? feito pô, tá aí árvore foda-se árvore, né? agora é isso que eu tô te falando ele tirou da imagem aquilo que tava aparecendo é o máximo que alguém deveria exigir de uma terceira pessoa esse tipo de código de investimento acabou pô, olha aqui esse aqui, ó esse que tá de óculos escuro aqui, Belt do lado da camisa vinho do lado da camisa vinho ali que o cara ainda tá com um blazerzinho óculos escuro camisa vinho aí aí, esse aí mesmo pô, o cara pô, desculpa pô eu vou te falar um bagulho você tá sendo iludido porque o cara é bonito pra caralho exatamente pode não ficar bem em mim pô, é isso que eu tô falando eu também não fico bem de terno caralho eu também não fico bem de terno pô, o maluco não tá bem vestido tu vai ficar parecendo o Jatobá, manhã da novela pô, agora vê um Venec não pega? um Venec não dá um Venec não dá pô, sabe qual é a parada? ah, doidão pô, quando você vê quando você vê a árvore pô, tu pensa caralho maneira a árvore, manhã pô por curiosidade quer ver? eu mandei pro meu tron é um mega bonsai olha a árvore aí olha a árvore aí olha a árvore aí mandei pro meu tron a árvore pô, tipo assim é um bagulho que tu olha e fala assim pô, tá aí tem cabimento tem cabimento tem coisas que não tem cabimento e que vão acontecer agora eu confesso que eu tô curioso tô curioso pra ver o tamanho da árvore que estilo bonito uma cerejeira, né? isso é uma cerejeira isso é uma cerejeira isso é uma cerejeira bonito, pô tipo assim é um bagulho bonito, pô porra, só que tipo assim Luiz eu tô com uma expectativa pro seu casamento que é um bagulho outra coisa assim não, pode criar uma expectativa aquele final assim, tomou um drink tomou um drink tomou um drink sobrou aquele gelinho pra tu pedir o outro drink tu pega o gelinho vai nesse matinho aí matinho e gelinho pra crescer a árvore aí tu já vem cara eu falo que a Ana Beatriz vai crescer muito, cara porque os comentários é só comentário positivo no chat, tá ligado? tem alguns negativos mas beleza mas é uma cerejeira isso uma cerejeira japonesa não, então, é qualquer parada quando a gente foi no local ela virou e falou assim pô, tô achando muito pequeno, cara porque eu tava planejando botar uma árvore aí eu falei pô, tipo assim o primeiro pensamento foi pô, não é possível é porque a gente quando fala árvore já vem na nossa cabeça pô, árvore, árvore eu falei, pô não é possível a garota que é uma sequoia aqui no canto pô, é vai plantar uma parada um ipê é um ipê vai dar maluco um pinheiro no meu casamento aí eu falei, pô aí eu falei o que é, Beatriz? uma árvore? ué, uma árvore é uma árvore decorativa eu falei uma árvore? é aí eu falei ah, tá bom, vai aí ela me mandou a foto aí quando ela me mandou a foto eu falei caralho, maneiro a árvore arvorezinha tá aí pô, vai ter uma galerinha que vai tirar uma fotinho na árvore vai, vai, vai vai tá, vai tá lá um drinkzinho eu consigo me ver eu consigo me ver com cobras do meu lado qual é a hashtag? qual é a hashtag? qual é a hashtag? a foto da hashtag vai ter assim Ana Beatriz e Cazé dia 19 do 11 é isso? Ana B Ana B e Cazé Day Ana B e Cazé Day tem que ter hashtag olha isso Ana e Cazé Ana e Cazé Day não, tem que ter o Day porque o Day é o do momento Ana e Cazé Day pô, vamos falar de um casamento então assim Ana e Cazé Day aí assim a fotinho o pessoal mandou aqui que é Sakura é Sakura é a famosa cerejeira mas é mas porra é isso que eu tô falando eu tô criando uma expectativa pra essa porra Ana Miro Day gostei também Ana Miro pô, vai ser muito pico irmão enfim é pô, é maneiro o que te arrebenta pelo que você me fala não é que é planejar e o cara tá muito atento então ela vai te dar vários notos táticos não tem jeito então tá porra um ano pra frente é muito tempo se dependesse do Casimilho ele ia planejar o casamento em outubro faltando um mês pro bagulho começar ele fala assim vamos ver o casamento qual é o dia que a gente vai casar eu falei assim pô, Ana Miro você tá brincando o que é isso eu falei 2023 já joguei lá 23 aí ela falou assim 23 não tem como 23 é muito lá na frente aí minha mãe virou minha mãe já chegou num avoador assim ó você arrepiou 23 é impossível você tá de brincador que tu tá 10 anos com a garota aí eu falei então tá bom fim de 22 vamos fim de 22 fim de 22 aí ela falou assim qual o mês qual o dia muita pressão eu falei cara não foi aí porra não sei vamos lá vamos lá vamos lá calma aí ficou definido dia 19 de novembro de 2022 não então mas é porque é perigoso campeonatos afunilando uma semana antes do início da Copa do Mundo caralho tu vai passar lua de mel aonde eu vou passar lua de mel no Brasil vendo a Copa do Mundo não 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 casar você vai ter uma semana pra curtir depois voltar a fazer live bombástica pra Copa do Mundo não casei casa dia seguinte dia seguinte dormiu acordou porneiscar o pão live trabalhar planejar coisas pra Copa do Mundo se Deus quiser eu vou vou ter alguma brincadeira pra passar fazer uma grande cobertura pode falar quando acabar a Copa do Mundo aí a gente planeja a lua de mel beleza deixa eu te perguntar uma outra coisa se demorou um ano pra planejar o casamento pode demorar um ano pra planejar a lua de mel sacanagem mas a gente vai depois depois da Copa depois da Copa você já tá afirmado com ela? já perfeito pra não ter qualquer susto não ela já tá sabendo já que é o meu trabalho tá sabendo é uma coisa afirmado é outra como vai ser o calendário ela tá sabendo como vai ser o que? o calendário do futebol pode ter jogo no dia pode ter jogo no dia se tiver porra final de alguma porra aí bota um telão e vai um Vasco não tem não tem não tem final Vasco brigando pra subir na segunda série B Vasco e Londrina porra jogo da CF quando é que é a final da Libertadores esse ano que vem? desse dia aí pode crer não tem mais campeonato vai ter acabado tudo perfeito aí isso é planejamento aí é planejamento eu não sei ela tá com o regulamento aqui debaixo do braço eu não sei não vai ser refutado aqui ó é Thaís ela tá deitando Thaís soltou o bloco bola no chão ela tá estudando é perigoso o casamento e fim de ano o cara aqui no chat falou que o calendário acaba dia 28 de outubro porra maravilhoso e uma outra pergunta aqui você falou uma outra pergunta você falou assim é que você tem que ver isso lá com os seus caras que você vê os imóveis já quando você falou assim três jornalistas esportivos apanhando Dana Beatriz pegado né um pouco complicado vai ser assim ó é você no quando você falou assim casamos casa casa já é a casa dos dois já é a casa é imagino que sim já é a casa dos dois é um projeto também que vai acontecer em 2022 perfeito isso é importante saber também importante e aí por de repente assim pode ser porra no dia seguinte porra um a gente nem precisa necessariamente ir pra casa tá ligado pode ir pra um hotel fazer um boneco sacanagem fazer um ver uma televisão ela ficou puta quando eu falei isso eu falei pô quando acabar a nossa festa pô vamos vamos pra um hotelzão bolado pô ver uma televisão ver uma reprise de um jogo porra ela se aconteceu mano reprise de um jogo não mas tu vai acordar até porque não tem calendário ela já calculou isso você vai acordar tu vai pra um hotelzão dormir num hotelzão é de leite vai dormir num hotelzaço num hotel gigante é suíte presidencial tem que estrela esquece assim tipo assim o mínimo que eu espero é você reduzir em 3 anos a sua expectativa de vida no café da manhã no dia seguinte do teu casamento vou dar um caragório tão forte não vai ser coisa vai ser coisa bela vai ser coisa bela mas assim eu não vou viajar no dia seguinte não responda por mim no seu casamento não vai ser coisa de maluco vai ser coisa de maluco eu quero eu e certezas passando com aquele com a garrafa da gravata gravata assaltando pessoas certeza nós vamos ser assim os bandidos assim mesmo só vai ter rolex joga aqui dentro vai roubando vai ser uma arrastão arrastando o casé day arrastando o casé day não tem jeito isso é um negócio absurdo caralho mas vai ser bom vai ser bom inclusive no dia 3 é dia 3 ou não Beatriz não Beatriz já me mandando aqui olha como é que eu não faço ideia dia 3 sexta-feira a gente vai num casamento lá onde vai ser pra ver como é que é o ambiente a gente vai antes né antes perfeito vai ser um intruso no cantor exato ou o Wilson né os pés netos os mãos de bico do nada vai estar a mulher entrando de noiva chorando abraçando as pessoas eu e a Ana Beatriz lá caderninho na mão tá com o caderninho assim ó assim ó Ana Beatriz e Casimiro assim ó anotando a porra toda não não tá uma merda Casimiro aqui ó estão de sacada Casimiro entra e ih ih caralho ó o DJ mano meteu cara vocês tão zoando essa porra hoje se o Casimiro ele vai num evento de um casamento no Rio de Janeiro ele acaba com o casamento para cara acaba com o casamento vagabundo não você tipo assim vocês tão gastando vocês tão gastando o que aconteceu semana retrasada foi sacanagem a gente foi no local ver como é que era o local eu vi a porra toda lá é aí a gente saiu e aí quando a gente tava indo pra casa minha mãe veio e falou assim vamos passar na igreja ó eu falei hã? como? vamos passar na igreja eu falei vamos não vamos é muita gente não vamos vai ter igreja eu vou pra casa eu vou pra minha residência fui pra casa ela e a Ana Beatriz foram num casamento de um desconhecido cara para juro por tudo quanto é mais sagrado Ana Beatriz e minha mãe foram num casamento de uma pessoa qualquer entraram na igreja viram a música tocar mandaram o órgão é tipo assim porra a música é horrível nossa nossa muito ruim um bagulho microfonia horrível porra você tinha que ver porra frase da minha mãe pra mim você tinha que ver o vestido da noiva eu falei pô mãe não sou de respeito puta que pariu não não tinha não claro que não quer outra? saíram desse casamento foram pra outro toma dezoito e vinte horas chegaram em casa as pés merda de mão de bico oficial e foto tiraram foto e me mandaram foto do casamento dos outros foto bizarro bizarro aí ó dia três a Ana Beatriz mandou sim é dia três bizarro aí outra coisa tu vai aumentar tu vai aumentar aí o valor do vai aumentar uma hora mais do DJ já me informaram aqui comecei a receber é isso tudo aumenta DJ aumenta vamos combinar aqui até cinco da manhã dá pra chegar tá ligado? não é pô é na beira da praia saindo de lá dá pra geral pegar uma praia depois dá pra pegar onda? vocês é então até cinco da manhã encerra vai dar puta que pariu vai ser muito vai ser bife pô tu foi a expectativa de ser o melhor casamento que eu vou na minha vida verdade é foi pouco não eu fui tipo em menos de dez eu já vou logo avisando vou logo avisando que eu já vou alugar um quarto também de hotel num local próximo que eu não quero me deslocar me irrita vai barra de juca então não precisa alugar é não tem jeito caralho porque pô o do do Anan foi um absurdo foi muito absurdo foi em outro estado foi em juiz de fora não tô falando das expectativas de casamento que eu tô falando entendeu? sim diga-se de passagem tá isso não é falar mal do do Anan é falar bem porque eu sou burro o Rio de Janeiro não tem como né é caro pra caralho pra caralho pra caralho moleque porra tu sai do Rio de Janeiro juiz de fora você já separa o famoso joio do trigo vai quem tem consideração pra caralho só pra ter noção pô isso é sacanagem mas tô num foto é pô tem que ir o Neutron em fevereiro vai ter que ir entrancoso pra um casamento ele comentou mas é assim o casamento é uma pessoa que ele não sabe quem é então precisa falar isso também agora né pô nada a ver tu estourou caralho cara quando eu fui quando eu fui conhecer o local é a menina lá do hotel virou pra gente e falou assim pô vocês querem ir num evento que tá tendo aqui em cima pra ver umas opções e tal aí porra eu sou vato vencido nem respondi só fomos pô cara quando a gente chegou lá você não acredita que o casal tava fazendo uma festa de casamento pra trinta pessoas trinta 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 fiquei maluco pô mas era uma recepção ou era festa eu não queria falar desse assunto que é muito bom mas é tu tem tu tem alguma projeção de quantas pessoas quinhentos trezentos e cinquenta caralho é muita gente que isso cara e mesmo assim vai ter que cortar gente né não então vai cortar gente é porque eu tô jogando tem gente de Portugal então vai vai né tem gente não mas é muita gente assim porque se tu só parar pra pensar na tua família na família da tua mulher já é sem cabeça já é uma sem cabeça sem cabeça meu maior problema de casamento é criar inimizade sabia é bizarro isso sabe qual que é o maior problema de tudo o EI pô TNT pô minha mulher falou a Beatriz acabou de mandar uma mensagem tem que limar geral trezentos e cinquenta é o caralho tá maluco perfeita ela tem que limar geral porque é muito ou menos é muito ela quer que seja menos mas aí vai ter que criar inimizade é um bagulho todo não tem não tem esse problema a gente ainda não viu a questão da lista é muito difícil Luiz é muito difícil eu já falei pra Paula também comigo não tem esse problema não inimizade vambora o coração o problema é teu foda-se pô mas eu não faço aniversário muito por causa disso irmão porque caralho moleque tem que convidar uma pessoa que você não quer mas a pessoa te convida pra um bagulho caralho sabe qual é a parada que tu vai fechando os triângulos das amizades pô chama fulano ciclano tem esse cara aqui que é amigo dos dois mas não é teu amigo mas é teu conhecido e aí e se você convidar essas duas pessoas aqui essa pessoa aqui é o terceiro amigo vai ficar puto contigo pô e vou te falar que essa terceira pessoa aqui vai tá em casa nesse dia e o instagram todo mundo no mesmo lugar e ele não isso que mata e eu te falo assim eu te falo assim a gente deveria fazer uma tier list aqui de pessoas da TNT que o Casemiro deveria chamar ou não chamar pro casamento ia ser uma pica ia ser uma pica pô vai criar animidade irmão vai criar animidade já vai criar mesmo já criei em público as tier list proibidas isso já vai criar mesmo tipo aquela porra no colégio que fazia assim uma listinha assim o caralho essa porra aí o Casemiro vai fazer cara mas tem muita pessoa tipo assim tem muita pessoa que é conhecida tá ligado pô conhecidinha que pô vale chamar vale aí quando tu vê tem 500 pessoas no teu casamento é porque as pessoas começam a virar número né tipo assim essa pessoa que custa mil reais pra mim vamos falar de divulgou falando em lista divulgou falando em lista saiu a lista dos indicados agora só pra fechar o tema rapidamente a galera sugeriu um negócio aqui que é super legal viu Casemiro Miguel o que é que obviamente você não deve fazer porque os caras não tem condições de botar o pé no teu casamento mas eles falaram assim sorteio pra 10 subs irem ao casamento de Casemiro Miguel imagina eu vou fazer live vai fazer live lá vou fazer vai ter uma equipe de filmagem lá ao vivo o louco jogando o sinal pra tuít é isso aí falei com Gabriel Simões sobre isso o casamento vai se pagar vai se pagar vai indicados ao prêmio de best 2021 Karim Benzema Kevin De Bruyne Cristiano Ronaldo hã? é